Oi, por falar em produção de arroz, nós vamos trazer agora a participação do telespectador, a sua participação aqui no Agricultura BR, porque você sabe, somos todos produtores e hoje nós temos a participação do Fábio Oskelski, de Camacuã, no Rio Grande do Sul. Ele é produtor de arroz e está realizando a sua colheita, falta um pouco da área e você vai ver agora o comentário dele a respeito da sua atividade de campo. Bom dia amigos, vamos lançar para 2015, 2016, aqui estou, estamos colhendo o arroz 24RI, muito bom a variedade, a média de 190 a 200 sacos por hectare, representação Rancho Kink, a semente do Rancho Kink. Um grande abraço aí a todos, uma boa tarde. Um grande abraço a você também, Fábio, muito obrigada por participar do programa aqui conosco, continue com a gente que tem muita informação por aqui. E você que também quer participar do programa, seja com vídeo ou também com fotos, manda para a gente pelo aplicativo WhatsApp, nosso número é o 6796562266.